A canadense Maggie McDonnell venceu ontem o Global Teacher Prize e agora pode entrar na sala de aula dizendo o seguinte Silêncio! Todos! Silêncio! Por favor, que eu sou a melhor professora do mundo! Ela pode fazer isso! Nem pedir, por favor! Pode já chegar direto! Bom, a gente tá brincando, obviamente. Ellen, você que é professora, conta pra gente aí o que que levou a Maggie a conquistar esse prêmio e que era, inclusive, cobiçada por um brasileiro também. Não era você não, né? Não era eu. O nosso brazuca que tava lá concorrendo era o Emerson Nogueira, que é capixaba, fez um trabalho super bacana. Ele ganhou aqui no Brasil o prêmio de melhor professor nacional com um trabalho que ele fez justo lá na região de Mariana. ele desenvolveu um filtro junto com os alunos que retirava da água manganês e ferro que ficaram ali depois contaminando o Rio Doce, né? E esse filtro foi colocado nas casas das famílias ali na região, fez um projeto super legal, tava concorrendo também. Mas quem levou foi essa canadense que você disse, que trabalha com a etnia inuit, que são os esquimós, índios esquimós ali no Canadá. Faz seis anos que ela mora nessa comunidade, é um lugar bastante inóspito, faz frio pra caramba, é bastante retirado, né? Não tem muito acesso de tudo, assim, e ela foi morar junto a essa comunidade, trabalhar, educando essas pessoas lá. É um lugar que faz menos 25 graus no inverno, é frio pra caramba, já vivi nessa temperatura, é frio pra caramba. Com gelar a alma. É, gelar a alma. E o que que acontece? Os alunos dela são pessoas, assim, por ser uma etnia que por muito tempo se tentou impor a eles a cultura, né, da civilização já urbana e tudo mais, mas eles acabaram sofrendo muito. Eles tinham muito receio da escola, porque os avós iam estudar, voltavam, não falavam mais o idioma, não conseguiam mais conviver na comunidade. Então ela tá tendo que fazer uma readaptação com eles, a dizer, não, olha, a escola é legal e vocês não precisam deixar de ser que vocês são pra vir à escola. E ela passou por histórias muito pesadas, de alunos que cometem suicídio, porque o índice de suicídio é muito grande, alunas que sofrem abuso sexual, os de drogas, de álcool. E aí ela começou a desenvolver alguns projetos. Entre os projetos que ela começou a desenvolver, ela disse que a escola que ela tinha, ela tinha alunos, assim, que são considerados barra pesada na comunidade, né, os alunos que não são muito, não tem boa fama ali na comunidade. Então ela começou a desenvolver um projeto com eles, que primeiro, pra poder dar aula, ela tinha que dar comida, número um, porque muitos não tinham em casa, fazer um trabalho de relaxamento, de primeiro fazer uma, acalmar esses alunos, a gente começar as aulas, só depois poder começar a dar o conteúdo. E aí depois ela fazia uma atividade sempre semanal com a comunidade, que era assim, esses alunos eram, cada um, era um dia de boa ação, cada aluno tinha que fazer uma boa ação, seja ajudar algum velhinho a fazer compra, ou tomar conta das crianças, para os pais poderem sair, e que isso começou a mudar a imagem dos alunos na comunidade, porque aí eles começaram a ver que os jovens eram figuras importantes, eram atores importantes na comunidade. E aí ontem ela foi reconhecida, mas ela já tem uma trajetória super, assim, interessante. Ela disse que ela se formou e passou cinco anos viajando o mundo, trabalhando, assim, em Botsuana, Tanzânia, Burundi, Congo, só fazendo trabalho de educação em lugares realmente pesados, difíceis, e aí resolveu levar tudo que aprendeu para o país dela, não desistiu, é um lugar que tem bastante desistência, muitos professores não ficam, e ela resolveu ficar lá, justamente pelos vínculos que criou e por tudo que está construindo nessa comunidade. Boa, aplausos para a nossa professora, a Carla Vence, né? E reflete aí todos os professores esforçados, que mudam a vida das pessoas, e os que conseguem, né? Essa é a grande arte do ensino, o professor que consegue penetrar naquele serzinho ali, fazer com que ele se interesse, muitas vezes, por um assunto, talvez, mais árido ali, vai, no primeiro momento. Que é fundamental, né, que na história dela, até no final de semana eu fiz uma entrevista aqui na Jovem Pan, com um rabino que é especialista em educação, é a história do criar o vínculo, né? Exato. Criar vínculos com os alunos, senão você não educa, não tem como. Boa.